E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Guzzo falando e hoje nós vamos falar sobre escala menor melódica e como aplicá-la ao acorde de sétima, que é a dúvida de muita gente. Olha só, o acorde de sétima é aquele acorde que a gente chama de dominante, por causa da posição dele na escala diatônica. É um acorde que tem uma fundamental, uma sétima menor e uma terça maior. Eu aqui não estou colocando a quinta, porque a quinta pode variar entre quinta justa e quinta aumentada. Então, se a escala que eu vou usar vai ter quinta aumentada e eu coloco quinta justa aqui, vai ter um choque. Então, basicamente eu vou conduzir assim. Quais são as escalas menores melódicas que você pode fazer sobre esse acorde? Vocês sabem muito bem que o acorde de sétima vem preparando um acorde maior ou menor. Maior ou menor. E que antes desse acorde de sétima, ele pode ser precedido por um acorde de função subdominante, que pode ser um acorde menor, um dois, um acorde menor ou um acorde meio diminuto. Esse acorde meio diminuto aqui, que precede o acorde de sétima, ele é formado, no caso aqui eu estou fazendo o Lá 7, preparando para Ré, eu vou ter o dois em meio diminuto. As notas que formam o Mi e meio diminuto são Mi, Sol, Si bemol e Ré. Pois então, cada nota dessa que forma o 2 que prepara o 5, de cada nota pode partir uma escala menor melódica. São essas as quatro escalas menores melódicas que você pode fazer. Então, vamos pensar. Mi meio diminuto tem Mi, Sol, Si bemol e Ré. Então, eu posso fazer Mi menor melódica sobre Lá 7. Vai ficar assim. Eu vou colocar um acorde base de apoio aí no fundo. Vai ficar assim. Sobre o Mi. Agora, sobre a nota Sol, pode partir outra escala menor melódica. Sendo que esse, o acorde vai ser suspenso, ou seja, a terça sai e entra a quarta no lugar. Então, ficaria isso aqui. Em vez disso, ficaria isso. Então, vamos ver como soa. Agora, fizemos sobre Mi, sobre Sol, agora sobre Si bemol. E o último, sobre Ré. Curtiu o vídeo? Então, curte, compartilha, marque os seus amigos. E se você quiser saber mais sobre essas dicas, deixe o seu e-mail no link abaixo e se cadastre na minha lista de e-mails, ok? Um abraço e até a próxima.